Agora são 3 horas e 50 minutos, vamos para o nosso debate. Eu apresentei há pouco aqui, inclusive, os dados sobre a arrecadação dos estados e o ICMS, sobretudo o ICMS e a arrecadação federal, até porque houve essa reunião hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os governadores participaram das 27 unidades da federação. Bom, para esse debate nós recebemos aqui o economista e professor de finanças da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Leite, e também o cientista político Mário Sérgio Lepres. Senhores, sejam bem-vindos. Quem tem razão? Rodrigo, eu até disse no começo aqui do programa que promessa de campanha não tem custo, mas no governo a cobrança chega e tem valor absoluto. Mas eu fiz menção à questão do ICMS, porque os governadores estão reclamando disso há muito tempo, e é uma herança bendita, porque a arrecadação subiu. Claro que pode ser que um estado ou outro destoe, mas na média houve um crescimento do ICMS um pouquinho abaixo da inflação, mas a arrecadação como um todo foi acima da inflação, além da arrecadação do próprio governo federal, que repassa muito desses recursos para os estados. Como é que se lida com uma herança bendita com a reclamação da campanha, com a realidade agora dos números? Então, primeiramente, vou falar que teve realmente esse aumento de arrecadação, mas aí cada estado vai fazer o seu cálculo de forma diferente, assim como teve com a lei Candir, que foi algo parecido, mas aí com relação à retirada do ICMS nas operações de comércio exterior. Então, o ponto é, se você tem um aumento de arrecadação, e esse aumento de arrecadação, você espera que seja a inflação mais o crescimento do PIB, ou seja, se o PIB ficar parado, você espera que a arrecadação cresça com a inflação, a atualização monetária. Então, como os estados arrecadaram menos, um pouco menos do que a inflação, e arrecadaram menos de pegar a inflação mais o PIB, então os estados estão alegando que tiveram perdas. Por quê? Se tivesse feito essa cobrança de ICMS nos combustíveis, teria crescido mais ou menos o que teria sido inflação mais PIB. Então, esse seria o que eu chamava de contrapactual, ou seja, o que teria acontecido se não tivesse tido essa alteração no ICMS feita pelo governo anterior. Então, essa é a reivindicação dos estados nesse sentido. Mario, vamos lá, só para a gente entender. Naquele momento, para trazer a história de volta, naquele momento o mundo sofria com um negócio chamado inflação global dos combustíveis. Era por causa do preço do petróleo e da energia devido à guerra da Ucrânia. O Brasil conseguiu, numa engenharia financeira doméstica, política econômica bem feita doméstica, uma mini reforma tributária dos combustíveis, tirou os impostos federais, ou seja, o governo federal, naquele momento, do governo Bolsonaro, do ministro Guedes, abriu mão também de receita e fez uma limitação do ICMS, porque ele tem um peso muito grande nos combustíveis. Com isso, o país voltou a crescer, gerou emprego, vai crescer acima da média mundial, tem inflação abaixo da média mundial, mas a gente mostrou os dados aqui, que a arrecadação tanto do governo federal quanto dos estados aumentou. Claro que algum estado pode falar, mas eu ganhava tanto com o ICMS e ganhei menos, mas na arrecadação como um todo, no plano geral, foi maior. Os dados são todos oficiais do Conselho de Secretários de Fazenda. Como é que se explica uma coisa dessa? Vai requisitar o quê? E outra, aquilo era uma coisa para tirar o país da crise, o que deu certo, inclusive. Boa tarde, Pioto, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os telespectadores. Pioto, eu entendo assim também. Eu acho que o Brasil é um país que a tendência desses governos mais esquerda, governos mais populistas, são de arrecadação. Então, é a chamada sanha arrecadatória. Portanto, eles não querem, de forma alguma, que perda em qualquer situação. Agora, os dados são claros. Por quê? Porque quando você diminui a tributação, aumenta a arrecadação. Então, isso, se não me engano, está vinculado àquela ideia da curva de Lafay, que o Paulo Guedes andou mostrando que o Brasil estava muito acima do ponto ideal. Portanto, aquela ideia de que quanto mais você quer cobrar tributos, menor é a arrecadação. Então, ele tem um ponto na curva que vai ser aquela curva do sino em que você aumenta a arrecadação. Tivemos um problema na comunicação com o Lepre. Essa curva que ele está dizendo é quando você estrangula a economia. Ou seja, você quer arrecadar tanto e você aumenta. É claro, quando você determina que você vai aumentar uma alíquota de imposto, em tese, você vai receber mais. Só que tem um limite para isso, porque a economia tem um limite para arrecadar impostos, para pagar impostos. Mais que aquilo, você inviabiliza o negócio. Aí você estrangula a economia. É isso que o Mário Sérgio estava explicando. Agora, já temos o Mário Sérgio de volta? Temos, Demetrios, não ainda, né? Tá bom. Então, deixa eu voltar com o Rodrigo Leite. Rodrigo, daqui a pouco a gente traz o Mário novamente. Mas o fato é que a gente teve esse aumento da arrecadação com redução de impostos, que é o grande desejo do país hoje. Ninguém mais propor aumento de impostos hoje e vai gerar um nó gigantesco. E a prova cabal de que um Estado mais enxuto, ou seja, de redução de impostos, melhora a economia, está demonstrada claramente no resultado da economia do ano passado e agora, com esses dados de arrecadação. Como é que se faz uma conta dessa agora? Porque este governo quer aumentar o tamanho do Estado. Os governadores querem aumentar a arrecadação de qualquer jeito. Mas qual é a fórmula para isso, sendo que a fórmula que dá certo, eles estão renegando? Então, o ponto de vista de arrecadação, como foi dito a Cuba de Laf, tem um ponto ótimo. A grande discussão é qual é esse ponto ótimo. Alguns vão dizer que o ponto ótimo já foi alcançado, outros vão dizer que a economia suporta mais impostos, outros vão dizer que nós estamos no ponto ótimo. Essa é uma discussão que é muito difícil de demonstrar empiricamente um lado ou outro. porém, do ponto de vista de fazer a arrecadação para poder fazer essa compensação, um ponto de vista, e aí já é um ponto de vista mais jurídico, é o seguinte, que o governo federal delimitou que os Estados fizessem essa redução do ICMS. porém, obviamente, o ICMS é um direito dos Estados cobrarem e o governo federal fez a limitação desse direito de tributar do tributo que é eminentemente estatual. Então, a questão é a seguinte, obviamente, o governo federal tem esse direito, mas o governo estadual também pode alegar que eles possuem o direito de terem essa compensação, porque esse é um direito garantido pela Constituição Federal de que eles devem receber esse... Eles têm completamente o direito assegurado de fazer a arrecadação da Constituição. Tá, mas vamos pegar pelo lado mais completo. O direito da população brasileira é fazer com que a economia não sofra uma crise econômica e evitou-se isso com essa solução em relação aos combustíveis. Foi uma solução doméstica encontrada pela equipe econômica lá do ministro Paulo Guedes e do governo anterior, do governo Bolsonaro. E, mesmo assim, nós tivemos um aumento da arrecadação. E, outra, considerar combustível não um item de primeira necessidade, não um item essencial, porque a lógica do ICMS é alguns itens, dada a essencialidade deles, ou seja, que você não pode abrir mão, tinham um alíquota menor. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é um caso que chama atenção, recebe royalties, recebe um monte de coisa do petróleo, boa parte da indústria do petróleo está lá, tinha uma alíquota, se não me engano, de 33%. Cobrar 33% não é justiça tributária, é injustiça tributária, não é? Então, do ponto de vista de ICMS, você pode argumentar que um terço é um valor elevado, especialmente o Rio de Janeiro, que é um estado que tem ICMS elevado em todos os aspectos, especialmente porque aqui nós temos, que eu falo do Rio de Janeiro, 18% do ICMS, mais 1% esse de custodos de combate à pobreza, ou seja, a alíquota do Rio de Janeiro é 19%, que seria a alíquota mais cara do Brasil. Então, o Rio de Janeiro é um estado que normalmente é um estado que cobra realmente mais tributos. Então, você tem realmente essa arrecadação dos tributos, especialmente o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que passou 2016, 2017, por um problema de arrecadação muito grande, e aí ele acabou aumentando as alíquotas de impostos para tentar arrecadar mais dinheiro e até hoje manteve-se essas alíquotas no estado. E é um estado que, ou seja, mesmo sendo um estado que era aliado do mesmo partido do ex-presidente, mesmo assim ele manteve a alíquota tributária e que está cobrando agora do governo do atual presidente esse tipo de de compensação. Então, a grande questão é como fazer essa retribuição que os estados estão pedindo e que muito provavelmente o STF vai falar que é devido à jurisprudência que já existe na lei Candide disso. Se for notada a reunião que teve com os estados, teve um outro ponto de pauta além do ponto de CMS, que foi o ponto sobre como o governo calcula o endividamento dos estados para poder fazer operações de crédito com a União. Então, ou seja, os estados, e eu acredito que essa vai ser a saída de curto prazo para poder negociar isso, será os estados receberem recursos da União via transferência de crédito e parece que é isso que estão solicitando, que estão pedindo as duas coisas ao mesmo tempo, tem um passo da reunião sobre dois para dissociar um do outro porque do ponto de vista de transferência direta isso é muito difícil de ocorrer num orçamento que já está estrangulado. Mário Sérgio Lepre está conosco já de volta conseguimos retomar o sinal do Lepre? Lepre, você estava falando da sanha arrecadatória que me parece muito claramente isso porque se eu tenho aumento de arrecadação com redução de impostos resolveu-se esse problema e resolveu-se sobretudo o problema maior que era a crise que o mundo inteiro estava enfrentando e o Brasil conseguiu aliás, isso é fantástico dentro da história brasileira conseguir resolver um problema de economia internacional com política econômica doméstica o que precisa ser compensado aí? Oi, Piotr então, realmente o que está acontecendo é o seguinte o interesse muitas vezes da política é arrecadar muito então, o Brasil já pelo que a gente percebe a sociedade já não tolera mais isso então, a sociedade que trabalha aquele que produz aquele que sustenta o Estado ele já percebeu que é necessário que o Estado faça a sua parte ou seja, que o Estado gaste pouco não que o Estado não tenha que arrecadar claro que tem agora, se a gente teve uma solução como você acabou de falar aí que de uma certa forma foi razoável por que foi razoável? porque isso é aumento de arrecadação então, o ideal seria que os Estados mantivessem essa política e obviamente que parassem de ir ao governo federal na tentativa de não, vamos retomar aquilo que era porque é muito razoável que combustíveis sejam produtos essenciais Piotr e foi isso que as leis fizeram disseram que são produtos essenciais importantes ter um teto de limite de possibilidade de alíquota então, isso é muito razoável o que a gente tem é que simplesmente olhar para isso como algo que foi positivo e obviamente que isso teria que ser sem dúvida alguma continuado por que? porque é isso que gerou desenvolvimento e gerou desenvolvimento e que é aumento de arrecadação e obviamente aumento de empregos para o Brasil no ano passado então, voltar atrás querer realmente cobrar aquelas alíquotas de 30% em cima de combustíveis é retroceder Piotr então, me parece que nós temos que olhar para frente e olhar para frente seria exatamente nessa direção a questão da essencialidade que a gente vai falar de justiça tributária está se pedindo uma reforma tributária há décadas nesse país que é justamente para tentar digamos primeiramente tirar o que o ministro Guedes chamava de manicômio tributário a dificuldade de entender aquele regramento que multa uma série de empresários porque você não consegue entender a lei e a própria Receita Federal às vezes tem entendimento divergente dentro da receita da mesma lei quem cobra não sabe o que cobrar imagina só ou como cobrar então, você se acerta com o fiscal está tudo certo é assim que tem que fazer está ótimo vem o segundo fiscal não, está tudo errado e te põe uma multa imagina só daí a gente entende porque a justiça está cheia de ações contra a União em relação a cobrança de impostos mas a questão da essencialidade da justiça tributária me parece que está muito clara nessa redução do ICMS não faz nenhum sentido o Estado agora querer aí você põe mas eu tive 10% de perda de arrecadação não é o caso os números estão aí ou seja a lógica de menos Brasil e mais Brasil foi comprovada de fato que ela funciona mas tem uma coisa no canto da sereia hoje da reunião de Lula com os governadores ele já prometeu que ele disse que o BNDES e o Banco do Nordeste tem que emprestar dinheiro para os Estados que estiverem certinhos na economia enfim para poder fazer ou seja tem um limite aí você está tendo arrecadação ninguém falou em reduzir o tamanho do Estado até porque também esperar o Lula falar isso ia ser difícil mas Lepri a questão da essencialidade da lógica porque isso me parece tão lógico vai prevalecer ou não na sua opinião então Piotr eu acredito que agora o que o Lula deseja é que vamos lá os governadores agora vamos abrir as portas do BNDES como ele já fez para a Argentina o que é péssimo porque quem vai pagar no caso argentino é quase escandaloso o caso da Argentina é escandaloso né Mário Sérgio escandaloso porque é um país em defô então como é que você vai exigir desse país o cumprimento das suas obrigações quem vai acabar cobrindo isso é o Tesouro Nacional então é algo assim extremamente ruim danoso e essa ideia de utilizar o BNDES é a ideia da política antiga Piotr é a ideia de que olha vamos vamos ver com quem que a gente vai conversar então vem para cá o BNDES eu libero para você se tiver tal coisa me apoia nisso que a ISNibera isso e os governadores obviamente entrariam nesse jogo e o que você teria aí você teria um grande conluio nacional no sentido de fazer com que aquilo que seria o interesse desse governo permanecesse então utiliza-se aquilo que é a esfera do que é público para trazer aqueles governadores e trazer a gente tem isso agora nas eleições para as mesas então você tem duas eleições importantes na semana que vem e o que como é que você trabalha você trabalha vem comigo que vai liberar tal coisa é uma política muito ruim que não deu certo no Brasil e corre o risco de dar errado agora então é isso que a gente tem que ter em mente o ideal é que o banco empreste sim mas o empréstimo tem que ser definido dentro daqueles padrões técnicos desde que o banco seja gerido de forma técnica e a gente já viu que não é isso que vai acontecer com principalmente agora o Aloysio Mercadante colocado na presidência do BNDES o que tem que passar também pela lei das estatais que precisa ser mudada então vê você precisa mudar leis estatais para aceitar o Jean Paul Prats e para aceitar o Mercadante para isso você precisa da política então você precisa negociar com o político e negocia-se com o político exatamente fazendo esses favores utilizando o Estado para distribuir recursos exatamente para que você tenha políticos no comando do BNDES da Petrobras e etc para fazer essa política de favores então é a retroalimentação de algo que não é bom tá Lepre vamos lá só para um último questionamento rapidamente sobre a questão da eleição para o Senado essa reunião com os governadores no dia como hoje sendo que é na quarta-feira né que tomam posse de alguma forma chegam todos os deputados 15 e 13 deputados mais um terço do Senado eles tomam posse e já vão eleger as mesas diretoras na Câmara parece que a coisa já está resolvida a Tulina deve continuar mas no Senado você acha que isso já é também um esforço político do Planalto em favor do candidato do presidente Lula que é a reeleição do Rodrigo Pacheco é essa proposta também de trazer governadores para digamos mobilizar seus senadores sem dúvida tanto é assim que foram convidados os presidentes que concorrem à reeleição das duas casas para essa reunião e depois houve um almoço então no almoço você vai ter toda a estrutura do Estado à disposição para fazer aquele meio de campo no que diz respeito a essas eleições a do Arthur Lira sem dúvida está encaminhada ele não tem muito o que falar mas no que diz respeito ao Pacheco há sim alguns problemas então é claro que a tendência é a reeleição dele por quê? até por conta dessa movimentação da máquina é claro que você vai ter o governo trabalhando e muito no sentido de reeleger o Pacheco agora nós sabemos que a reeleição do Pacheco não é assim certeza então é justamente dentro dessa ótica que o governo vai trabalhar vai negociar vai entregar aquilo que é necessário para a política que é esse azeitamento da máquina então isso tudo está sendo discutido isso tudo vai ser discutido no final de semana para semana que vem e aí nós vamos ver como é que vai ser a eleição para o Senado essa daí tem que ficar de olho Mário Sérgio obrigado Rodrigo obrigado pela participação aqui nesse debate boa tarde viu